Quando eu te vi Foi como o seu mar Ficasse de pé De fronte a mim Você tem um mar Ludo olhar Que é demais Dura escuridão A arma de outra paixão Nessa é o azul Que quem me arrasa A lua encosta Todo o seu corpo ilumina Me mostra então Como se faz Pra despertar Em suas mãos Chega a sua vida Jamais pra perto Meu amor Que é solidão A mudança A mudança Toda a espéria A padeira Seu final Um beijo Pode ser De namorar Quando eu te vi Foi como o seu mar Ficasse de pé De fronte a mim Você tem um mar Médio e fim E eu quero mais Muito mais De o futuro E nele Quero ficar Chega a sua vida Mais pra perto Que o amor Que a solidão A mudança A mudança Toda a espéria 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 Toda a espera valerá-se do final O beijo florescer de namorar Chega a sua vida, mano, o tempo Meu amor, meu amor Que a sua vida alcanará explodir Toda a espera valerá-se do final O beijo florescer de namorar Chega a sua vida, mano, o tempo Meu amor, meu amor Que a solidão afundará explodir Toda a espera valerá-se do final O beijo florescer de namorar Toda a espera valerá-se do final